Tá aí, o CDzão que a galera tanto esperava, é o Lipo Max, Lipo Max Flashback. Este CD é proibido para os pitimbados, somente para aqueles que poluem a mente, diga lá. Então, no caos, é nada, mamãe me buia. Tá começando, tá começando mais uma produção aí. Pink Floyd como o início dessa história. Segura, PR-153, conhecida como a Belém Brasília. A famosa, famosa aí. Quem trafega sobre você, nunca esquecerá jamais. É a BR mais badalada do globo terrestre. É o CD Lipo Max, botando a galera pra botar pressão, fazer os horários, chegar em cima da hora certa, porque ela não tem preguiça, falou? É o povo dos movimentos e dos procedimentos aí. É o CD Lipo Max, da BR-153. Falou, cara! Aí galera, tá eu de volta aí com essa linda e bela voz que eu tenho, falou? Eu acho que só pode ter sido o São Cristóvão que mandou essa voz pra mim, pra me animar a galera da rodagem, galera dos procedimentos, dos movimentos. Galera que percorre aqui na 153. Falou, meus brotheros! CD Lipo Max, DJ Wagner, restaurante Fazendinha, no estado do Tocantins. Ai mamãe, por que você foi me ter? Essa me faz lembrar o tempo que o Ribamar pequeno e chamava Suma Uma lá no Maranhão. Agora mudou, tá tudo mudado, acabou a tradição. Tá vindo mais um aí que faz parte da família Flashback. Queen, 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 ao antepefriar a busca que vem. Segura, Fred Mercury. E aí I've fallen in love I've fallen in love for the first time This time I know it's for real I've fallen in love Yeah God knows God knows God knows I've fallen in love It's strange but it's true Yeah I can't get over the way you love me like you do But I have to be sure When I walk out the door Oh, I want to be free, baby Oh, I want to be free Oh, I want to be free This aí já foi pra outra galáxia, mas continua no coração da galera Fred Mercury, Fred Mercury Era bem entrapalhado, mas era gente fina Falou? É o Fred Mercury fazendo parte do CD-Lipomax aí Esse era da mesma firma do Bé Mas hoje tá lá, zoando na atmosfera também I can't I can't Se inscreva no canal Esse CV tá sendo feito pra galera que bota pressão aqui na 153 É a galera que fala assim, aqui até a lua fuma Eu tenho que fazer por minha própria Então, baby, can't you see? Eu tenho que ir frio Eu tenho que ir frio Eu tenho que ir frio Aí, mais uma, mais uma que não podia faltar no Cerezão Ô, Vernal, ô, Vernal, ô, Vernal Segura um ruído aí Essa é bonita, essa é bonita demais Mas essa também marcou época Um abraço em meus considerados, meus chegados Um abraço em toda a galera que curte o Cerezão do DJ Wagner aí E os que não gostam, os que não curtem o movimento Um beijo pra vocês Bye, QRT Tchau 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 Mais um aí pra fazer a galera arrepiar os cabelos do braço aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. All right You call me on the telephone You say that I am always busy So why am I here all alone Waiting on you I pick you up in my white car I could fall ever so easily While you keep me hanging on I'm waiting on you And I'm still Those big black eyes Wicked smile that you Flash as you walk through my door Into my life Aí vem mais um sucesso aí da Kim Karnes Kim Karnes, eu não falei isso não, falei? Você é da doida Into my life Into my life Her hair is hollow gold Her lips sweet surprise Her hands are never cold She's got Betty Davis' eyes She'll turn her music on you You won't have to think twice She's pure as New York snow She got Betty Davis' eyes And she'll tease you She'll unease you All the better Just to please you She's the co-chef And she knows Just what it takes To make a pro blush She got Greater Garbo Stand off side She's got Betty Davis' eyes Essa é da época que tinha aquela balinha nilva Uma balinha da casca amarela Que tinha uma mulher no meio da casca Será que é nova? She'll take her home With her appetite She'll lay you on the throne She got Betty Davis' eyes She'll take a tumble on you Roll you like you were dice Until you come out blue She's got Betty Davis' eyes She'll expose you When she snows you Hops your feet with the crumbs She throws you She's ferocious And she knows Just what it takes To make a pro blush All the boys Think she's a spy She's got Betty Davis' eyes And she'll tease you She'll and ease you All the boys Think she's a spy She's got Betty Davis' eyes Tá vindo mais um aí Que não pode nem sonhar De faltar nesse CD Dile Street, Dile Street Pra incrementar mais uma noitada aí Segura o Dile Street aí O Red Noss Red Nosses Hã? No caos? Vai vendo aí Essa é uma felicidade Pra aquele povo Que curte aquelas motos malucas Uma felicidade Pra galera que curte moto aí Aquelas motos Que tem uma bandeira De pirata atrás Que tem uma bandeira Comin' in out of the rain To hear the jazz Go down Competition In another place But the horns They're blowing that sound Way on down south Way on down south London town Check out guitar George He knows all the chords Money's strictly random He doesn't wanna make it cry all soon Cause Danny knows guitar is all He can't afford When he gets up on the lights To play his baby And Harry doesn't mind If he doesn't make the scene He's got a daytime talk He's doing alright He can play the honk And talk like anything Cheering it up Friday night With the sultans With the sultans Where the sultans You gotta swing And the crowd of young boys They're touring around In the corner Drunk and just the best Brown baggies In their platform So They don't give a damn About any trumpet Playing band It ain't what they call Rock and roll And the sultans Yeah, the sultans They play Gua mov my Splashback Kioba Splashback Black Plum Splashback 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 Bom Sem momento Que Tem Mas Tem Tem Se inscreva no canal 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 E aí 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 So far away So far Alright So far So far So far Essas músicas da época que o óleo era original O óleo era originalizado aí Hoje tem o biodiesel, hoje tem o biodiesel pra galera Pensou se eles inventassem o óleo diesel de Pequim? Aí nós tava na roça, cê anda doido Tá ela aí com a sua linda e bela canção Madonna, Madonna, Madonna Last night I dreamt of San Diego Just like I'd never gone I knew the song A young girl with eyes like the desert It all seems like yesterday Not far away Tropical, the island rains All of nature wild and free This is where I long to be This is where I long to be La isla bonita And when summer played And when summer played The sun would set so high Ring through my ears And sting my eyes Your Spanish lullaby I fell in love I fell in love with San Pedro This is where I long to be This is where I long to be La isla bonita And when summer played The sun would set so high Ring through my ears And sting my eyes Your Spanish lullaby Essa me fez lembrar Da época do sábado, aleluia Na época que a galera roubava galinha Hoje acabou essa tradição Tá acabando, tá acabando As tradições brasileiras aí Tá acabando as madeiras também Tá acabando as madeiras Daqui uns tempos O que será dos cubinhos? O que será que os cubinhos vai comer? Carcule Eu não sei porque o povo fala das louras Tá aí a Madonna, a Angélica, a Xuxa A Britney Spears Oh, não falei isso não, moço? Britney Spears Essas estrelas que eu falei São tudo loura E é tudo qualificar Eu acho que o povo que faz piada de loura Só pode estar com inveja Porque essa loura bem Clementa mais a nossa galáxia All of nature, wild and free This is where I long to be La isla bonita And when the sun was late The sun would sit so high Ring through my ears And sting my eyes Your Spanish lullaby Tropical, the island rings All of nature, wild and free This is where I long to be La isla bonita And when the sun was late The sun would sit so high Ring through my ears And sting my eyes Your Spanish lullaby Tropical, the island rings All of nature, wild and free This is where I long to be La isla bonita Demorou mais vem Demorou mais vem Olha ela aí Rock e Malboro Rock e Malboro É a música RISING UP Back on the street Legenda por Sônia Ruberti 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 E meu filho só fala assim Legenda por Sônia Ruberti 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 O que é isso? 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 Música 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 Quem conhece essa aí, quem conhece essa aí, a música do Ren, essa é pra acabar Música 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 Ainda eu tava no projeto O DJ foi nascendo aí de 83 83 no caos Foi a época mais batalada do grupo terrestre Eu era bebezão Eu só falava assim Mamãe me buia O DJ foi nascendo aí Quem não me conhece deve falar Esse cara é louco, esse cara é maluco Não, amigão Eu sou apenas um compositor que contempla a noite Uma coisa eu digo Caminhão é Scania Cerveja é Skol E BR é 153 Falou, cara Quando a work and day is done Oh, girls They wanna have fun Oh, girls They're just one They just one They just one Without the ground They just one They just one I'll have fun Oh, girls Girls just wanna have fun When the world can, when the world can stay in Oh, when the world can stay in I'll have fun Girls just wanna have fun Quem quiser ligar pro DJ pra contar Você ia no fone 63 92 29 55 91 Falou meus brothers Eu aqui o próprio DJ Wagner Falou? Então Carcule Santador Eu só quero falar Eu só quero falar Eu só quero falar